Importantes mensagens para o nosso crescimento espiritual e para a nossa santificação, ouçam Marcos Caríssimo, eu Benedito estou contentíssimo por ver-te hoje mais uma vez Faz quase dois meses que eu e Rita viemos com a nossa Rainha e Grande Senhora Para abençoar-te no teu aniversário e hoje eu alegro-me por poder vir e também abençoar todo este povo presente Rezai o Santo Rosário, o Santo Rosário me levou para o céu, não foram tanto os meus milagres que me levaram para o céu Mas sim, o Santo Rosário Como eu amava o Santo Rosário Rezava-o nas cavernas em que habitei e depois também no convento Gostava de passar muitas horas rezando o Rosário, sem mais nenhuma outra coisa a querer ou desejar O Santo Rosário, para mim, era como um favo de mel delicioso e doce Que encantava minha alma e que fazia minha alma simplesmente arder e incendiar-se de amor por Deus e por Maria Santíssima Quantas vezes ela me visitou durante a oração do Rosário para demonstrar o seu apreço e predileção por essa Santíssima oração tão salvadora e poderosa O céu, o céu se tornou próximo e acessível para mim graças ao Santo Rosário Quantas graças me deu o Santo Rosário Quantas bênçãos e luzes espirituais me conferiu o Santo Rosário Sou gratíssimo ao Santo Rosário Sou gratíssimo à minha Rainha e Senhora que nolodeu, que o deu a toda a humanidade Desejo que sejais abrasadíssimos de amor pelo Santo Rosário Desejo que o rezeis piedosamente e fervorosamente Sempre que o puder, diz, rezai de joelhos e vertendo cobiosas lágrimas de gratidão à Senhora Por ter dado o Rosário a toda a humanidade O Santo Rosário é o maior regalo, o maior prêmio e presente que a Santíssima Virgem deu ao mundo Depois que o Verbo se fez carne Ó sim, em cada conta do Rosário, secais uma lágrima da Mãe de Deus E ao mesmo tempo recebeis dela uma nova graça Cada vez que pronunciardes estas benditíssimas e maravilhosas palavras Estas sagradas palavras Ave Maria, cheia de graça Um raio de graças se desprenderá da Santíssima Virgem E descerá sobre as vossas almas Rezai o Santo Rosário Rezai também todas as orações que a Mãe de Deus vos deu aqui Pois essas orações aniquilam Satanás e os demônios E fazem com que muitas almas escapem das garras deles E se convertam e se salvem Eu, Benedito, dou-vos a paz Deixo-vos a paz E prometo-vos a minha constante proteção Pois a vós que vindes aqui neste local sagrado sempre E que estáis sempre aqui aos pés da Senhora Consolando-a Sois meus irmãos Sois meus protegidos Sois propriedade minha E eu vos guardarei e vos defenderei como tal Sede Beneditos como eu Ou seja, benditos, abençoados Vivendo em oração contínua Em santidade No temor de Deus Procurando fazer em tudo A santa vontade do Senhor Sede Beneditos Vivendo como rosas místicas de amor De sacrifício De oração De penitência De doação completa de vós mesmos ao Senhor Para que assim Verdadeiramente Ele derrame sobre vós a sua bênção E através da vossa vida Ela chegue a todos os homens do mundo inteiro Realizando a salvação de todas as almas Sede Beneditos Amando com todo o vosso coração a Maria Santíssima Como eu amei Para que ela também realize em vós As maravilhas de graça e de amor dela E assim Por meio de vós O amor maternal dela Chegue a todas as almas E leve todas elas A conversão E a salvação Meu querido Marcos Sempre me amaste E foste meu devoto fervoroso Eu te abençoo agora E te digo Tantas quantas forem as almas Que se converterem E forem tocadas pela graça divina Por meio deste filme da minha vida Que fizeste Tantas quantas serão as coroas de glória Que te darei no céu A todos vós Que me amais E que me escutais agora Com amor em vossos corações Eu abençoo E cubro com as minhas bênçãos A paz A paz Obrigado Benedito Obrigado Obrigado Benedito Por teu grande amor a Deus E a Maria Santíssima Que começou já Desde a vossa infância E a vossa juventude Obrigado Por todos os teus rosários E tuas orações Rezados Não apenas por amor a Deus E a Mãe do Senhor Mas também por amor a nós Todos pecadores Pelos quais rezáveis Com tanto amor Com tanto fervor E perseverança Grazie Benedito Obrigado Benedito Grazie Benedito Obrigado Benedito Por já Tão novo Tão jovem Ter respondido Ao chamado do Senhor E ter se retirado Para as cavernas Para as grutas Da tua terra Para viver ali Como eremita Em profunda oração Pela salvação De todos os homens Que existiriam Até o fim do mundo Obrigado Por ter desrezado Por nós Por ter dispensado Em nós com amor E dedicado Consagrado A tua vida Pela nossa salvação Grazie Benedito Obrigado Benedito Obrigado Benedito Pelo teu imenso amor A Deus E a Maria Santíssima Indo para o convento Para se tornar Franciscano E terminar De consagrar Toda a tua vida Ao Senhor E a Mãe de Deus Vivendo em oração Jejum Penitência Pela salvação Dos homens Pela nossa salvação Obrigado Pelo teu grande Brilhante Exemplo de amor A Maria Santíssima Ao Santo Rosário A Deus O teu exemplo Brilhante De amor Por todas as virtudes Que nos mostram O caminho certo Que nós devemos seguir Para um dia Também Chegarmos ao céu Grazie Benedito Obrigado Obrigado Benedito Obrigado Querido Benedito Teu exemplo Tua vida Teu amor A beleza De tua alma Nos encantam Nos apaixonam Nos levam A amar Cada vez mais A Deus E a nossa Mãe Maria Santíssima Eu te amo Benedito Nós te amamos Benedito Eu sempre te amei Benedito E sempre te seguirei Pela estrada Da oração E da santidade E enquanto viver Falarei de ti De tua vida E te darei a conhecer A todos quantos Eu puder Para que eles Como eu Conheçam a tua vida Conheçam a tua bondade A tua santidade A tua beleza E encantados E apaixonados Por todos os dias Das nossas vidas Por tudo Benedito Que fizeste Em tua vida Pelo Senhor E por nós Grazie Benedito Eternamente Obrigado Benedito Nosso amor Nosso encanto Nossa vida E nosso modelo Brilhante De santidade Amém O que Deus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL